Olá pessoal, bem-vindos aos cheirinhos da Mi. Sintam-se todos à vontade, como se vocês estivessem na casa de vocês, tá? Esse é um cantinho que, pra quem não conhece, é um cantinho simples, tá gente? Às vezes eu dou uma emperequetada, né? Mas hoje não deu pra isso, né? Porque eu queria muito trazer um perfume, tá? Que eu recebi, a minha consultora Lucélia, tá? Gente, eu vou deixar tudo discriminado dela aqui, tá? E pra que vocês conheçam o espaço digital dela, a lojinha dela no Shopee, tá? Ela é muito bacana. Lucélia, eu tive uma afinidade muito grande com você. Uma pessoa muito dócil, ela esclarece tudo que você quiser, tá? Então, eu venho trazendo alguns vídeos de alguns que eu recebi pra conhecer, né? Foi o Luna Radiante, depois eu trouxe essa delcológia corporal, que é o Luna. Apaixonada, Lucélia, esse aqui eu tô apaixonada. Mandou pra mim hidratante também, tá? É bacana, apesar de eu não gostar, eu já tomei um pega da minha dermatologista. Então, tem que gostar e pronto, né gente? Amar os que vêm pra bem. E ela me mandou também, gente, o lançamento da Natura, que é o Essencial Mirra, tá? Esse aqui já tá abertinho, esses aqui não. Eu trouxe esses aqui também pra dizer, ó, o perfume, o vidro, é assim, tá? Marrom, tá? Bem característico com os vidros da linha Essencial, que... Pelo menos o UD que eu tenho, né? O único que eu tenho da linha Essencial é o UD, também porque eu ganhei, né gente? Porque cá pra nós eu acho esse perfume muito caro. Eu acho até a casa Natura, eu acho caro. Mas tem alguns que você pegando na promoção, botando desconto lá, bota aí o da Lucélia, o cupom da Lucélia, e vai ser feliz. Então, o vidro é mais ou menos assim, ó. Marronzinho, com bege, um degradê. É aquele vidro, assim... Gente, eu sempre tento lembrar daquele nome, mas me perdoe, eu esqueço. Mas é um vidro, assim, parece lapidado, sabe? Então, o vidro é assim, tá gente? Bem nessa cor aqui, tá? Esse aqui é o Essencial Mirra, tá gente? Então, assim, eu conheci da linha Essencial até hoje o Mirra, que eu ganhei de presente, ganhei de presente aqui num sorteio. E conheci o Branquinho também, tá? É tanto Essencial da vida que a gente se perde. Aí, beleza. A Natura lançou esse aqui, tá? Que é o Essencial Mirra. E eu vim dar as minhas impressões pra vocês. Tá? Já abri aqui, ó. Pra todo mundo ver, né? Bom, usei, experimentei. Mi, e aí? Bom, gente, eu vou dizer, eu não compraria esse perfume. Não, não. Por quê? Primeiro, gente, esse é um que eu vou falar. Essencial Mirra. Todo mundo, eu acho, que tem que experimentar esse perfume antes de comprar. Cuidado pra não comprar no escuro. Por quê? Por que que eu falo isso, gente? Porque eu sou uma pessoa que eu amo perfumes insensatos. Mas esse aqui não rolou a química na minha pele. Ele não é, não tô dizendo que com isso seja um perfume ruim. É bom, gente. Mas não na minha pele. Ele é bom a nível de fixação e projeção, tá? Porque ele fixa mais de oito horas. Projeta até por umas duas horas. Tá? Deixa eu ver onde tá aqui o meu abertinho. E eu vou dizer pra vocês as minhas, as notas desse perfume aqui, tá? Ele tem, ele é um oriental floral. Gente, deixa eu dar uma retificada aqui, uma pausa no vídeo. Esse aqui é um chipre, tá? Por isso que ele é um perfume muito elegante. Eu não falei isso na resenha anterior dele, do Luna adiante. Mas ele é um chipre, tá? Um chipre floral muito elegante. E todo perfume que é chipre, ele é um perfume elegante. Então eu queria retificar isso aqui no ar, porque eu deixei de falar, tá? Mas é um chipre e é muito gostoso. Todo perfume que é chipre, um chipre floral, ele é gostoso sim. Ele é elegante sim, tá? Retificado. Erro corrigido. Por que que eu não saio, gente? Porque é muita coisa pra mim gravar, pra mim fazer. Então, vambora lá, que esse aqui chegou, todo mundo falando isso e aquilo. E eu não gostei do perfume. Beleza, gente. Esse aqui é um oriental floral, tá? Vou dizer pra vocês as notas que tem nesse perfume aqui. A saída dele tem tangina, pimenta rosa, pimenta preta, tá? E etemia. Etemia, eu não sei que nota é essa. Desculpe, mas é uma nota que eu não conheço, gente. Não tenho vergonha de falar que eu não conheço, até porque eu não fiz curso, não sou resenha extra-profissional. O que eu sinto é o que eu vou falar aqui pra vocês. O corpo tem rosa, jasmin e pimenta. No fundo tem amba, cachimir, cedo, vestiver, patioli, mirra, incenso e bálsamo. Eu não sei, gente. Eu não gostei desse perfume. Esse aqui é um que eu vou ficar com a amostra, sim, até porque a Lucela me mandou com muito carinho. E eu sou uma pessoa, gente, que eu valorizo cada carinho que eu recebo, tá? Porque não é sempre que a gente recebe, né? Mas é um perfume que eu vou dizer pra vocês. Eu logo quando passei esse perfume, nem vou passar de novo porque realmente eu não gostei dele. Eu não soube identificar que cheiro era esse. Apesar de eu gostar de perfumes incensados, isso não quer dizer nada, tá? Porque eu também tenho dificuldade com o atalcado, mas eu amo o Coco Mademoiselle. Alguma nota ali quebrou o atalcado dele. Esse aqui, não sei, gente. Tem incenso, tem mirra, tá? Pelo que eu li, não senti nada de pimenta, nem preta e nem rosa. Eu simplesmente acho o seguinte. É... Ele dizer que ele é um perfume ruim, não é que é um perfume ruim. Ele não... Eu não combinei com ele. Não sei o que que é, tá? Eu acho que... Não sei se foi a mirra, porque esses dias, gente, o que aconteceu? Eu compro muito incenso. Eu sou louca dos incensos. Eu tenho um porta incenso ali com um bando de incenso. E meu marido acendeu um que era de mirra. Eu tava no banheiro. Aí eu falei pra ele assim, você acendeu qual incenso? Aí ele falou, mirra, eu falei, apaga. O cheiro não tá dando. E realmente eu não gostei daquele incenso de mirra. Falei esse... Aí peguei a caixinha, separei. Falei, ó, esse é um que eu não vou comprar mais. Eu compro no Mundo Verde. Lá tem muitos e... Cheirei. Deixei. Como eu deixei a caixinha guardada lá, pra não jogar fora. Eu fui lá ontem, cheirei. Falei, bom, é um cheiro meio parecido. Não sei, gente. É... Não combinou comigo. Pra mim, o essencial dessa vez, deixou muito a desejar. Tanto quanto o primeiro, que tem talco até a alma, e eu também não consigo. Eu acho que eu consigo com o Branquinho, que agora não tô me recordando o nome, porque eles têm vários essenciais. E o UD. Apesar de que... Agora eu vou esclarecer aqui no ar. Porque o UD foi um perfume que eu estudei, aquele perfume. Pra saber o que que era UD. UD é uma matéria-prima extraída da madeira. A madeira tem que dar fungos. Coitadinha, né? Pra liberar essa substância, que ela realmente é escura. E dessa substância, eles extraem essa substância pra fazer os perfumes lá pro Oriente Médio. Eu não senti nada de UD nesse perfume. Pelo amor de Deus, quem falou isso, chegou pra mim e me deu essa garantia. Não. Não tem. Eu tenho UD ali, tá? Frástico mesmo. E não acho, não. Eu não consegui com esse perfume. Então, a dica que eu vou dar desse perfume aqui é o seguinte. Gente, deixa eu deixar aqui o meu... Pra falar dele aqui, pra mostrar melhor. Vão na loja e experimente. Principalmente as pessoas que têm dificuldades com perfumes insensatos. Tá? Beleza? Isso é uma dica número um. Tá? Não comprem tudo que todo mundo fala que é bom, é lançamento, pá, pá. Eu sei como é que é. Eu também era assim. Mas eu dei tanto com a cara na parede, fiquei com tanto perfume ali. Que, graças a Deus, só tem três ali que eu vou tentar trocar. Porque um é muito atalcado. E os outros dois estão numa vibe que eu também não consigo entender aquele perfume. E eu não quero perfume só pra dizer que eu tenho. Eu não gosto de ostentar. Eu gosto de usar. Entendeu? Então eu digo que Natura aqui, pra mim, esse aqui é um que eu não compraria. Eu compraria ele inteira da Luna. Luna da Natura. Tá? Mas não compraria esse perfume, não. Dica da Mi. Vão na loja, experimentem, peçam uma amostrinha dele, tá? É como esse aqui é uma amostrinha que não é spray. O que que eu dou a dica? Se vocês tiverem algum vidrinho vazio, lave bem. Tire bem a essência que já tem nele. Coloque e borrifem. Porque borrifar uma coisa e fazer isso aqui na pele, ó, é outra. Bem diferente. Tanto que eu já experimentei alguns perfumes assim. Não gostei. Mas quando eu peguei na versão borrifador, eu amei o perfume. Mas não foi o caso desse aqui, gente. Esse aqui realmente não casou. Prova disso que eu tenho ali o contratipo do Angel Odemon. Eu não gosto. Quem gosta é meu marido. Eu já percebi que ele tem essa queda por perfumes insensados. Beleza. Ontem, é... Antes de ontem, né? Quer dizer, quando eu experimentei esse aqui, eu não gostei. Ele gostou. Porque ele gosta da mirra. Ele falou, ah, quando eu vou na igreja que o padre passa. Agora não, né, gente? Porque a gente não tá podendo. Mas ele lembrou disso. Falei, bom, gente, eu não sou católica. Respeito. Não, mas fui batizada, tá, gente? Então, eu sou kardecista. Mas eu sou... Fui batizada assim, fiz primeiro comunhão. E eu lembro que tinha aquele negócio. Eu não lembro agora qual era o cheiro. Mas ele que me falou isso. Lembro aquele cheiro. Eu falei, olha, eu não sei. Mas eu fui no incenso e tirei minhas percepções. Muita gente vai gostar. Claro que vai, gente. Ué? Como muita gente não vai gostar dessa belezura aqui. Como muita gente vai falar assim, esse aqui não tem nada a ver com luna tradicional. Eu vou dizer que tem, porque é assim que ele veio descrito. Não tem nada aqui que não seja luna tradicional. Só que numa versão splash, né, desodorante corporal. Agora, esse aqui não vai virar frasco, não, tá? Eu até porque, gente, eu acho muito caro essa linha essencial pra eu dar um tiro no escuro. Entendeu? E ainda bem, sério, que você me mandou esse aqui. Porque, senão, a gente fica escutando boca a boca. Não sei, gente. A saída dele, então... Eu não sinto pimenta rosa, nem pimenta preta. Rosa muito menos. Eu sinto, assim, o incenso, a mirra. Bom... E um pouquinho... Da madeira. Não é um perfume que eu compraria, não, tá, gente? Mas, vírgula, não deixa de ser um perfume bom em nível de fixação e projeção. Porque eu falei pra Lucélia na hora. Lucélia, eu vou experimentar. Porque me deu uma dificuldade esse perfume aqui. Apesar de eu gostar de perfume incensado, tipo Sansarra de Guerlain, né? Com especiarias. Eu gosto muito de perfume com especiarias. Mas tem uns que não casam. O Angel, o Damon, tá ali. Eu só não desapeguei porque meu marido gosta muito. Porque já... Se por mim, já teria ido. Mas esse aqui é a minha opinião. Tá bem sincera. Tomem cuidado. Experimentem, tá? Na hora de comprar. Não comprem no escuro. Porque vocês podem ter essa mesma impressão. Eu achei ele um perfume muito... Como é que eu falo? Por que que eu tô dando essa dica? Porque ele não é um perfume muito comum, não. Tá? E dá cento e poucos. Num frasco desse aqui, eu vou pra cá. Eu compro a linha todinha desse aqui e vou ser feliz. Mas... Esse aqui não rolou na minha pele. Tá? A Lucélia sabe disso. Comentei com ela. Ela disse que é um dos que ela mais gosta, que ele é muito elegante. Eu falei, então vamos dar uma chance pra ele. Botei ele ontem o dia inteiro. E sinceramente, gente, não consegui com esse perfume. Então, essa é a minha opinião. Tá? Como de outras, vários perfumes que eu falo aqui. Perfume atalcado. Então, quando chega muito atalcado, eu nem quero. Mas, tá aqui a minha opinião pro lançamento da Natura. Não sei o que vocês vão achar. Mas, é o que eu penso. Não compraria. Compraria outros. E, se você gosta da mirra. Se você gosta de perfume incensado. É o que eu sinto aqui, gente. Madeira. Com a mirra. E incenso. Agora, essa nota de incenso, qual seria? Será que não é ela que tá me incomodando aqui? Porque, geralmente, eu costumo gostar da linha essencial. Exceto o primeiro, que é talco puro. Mas, gente. Bora lá. Que a nível de fixação e projeção, vocês querem saber? Ele é fixa mesmo. Fixa praticamente o dia inteiro, como ele ficou em mim ontem. Eu não fiquei incomodada, porque eu queria experimentar o perfume. E até ver se não era uma impressão minha. Mas, não. Não era. Realmente, eu não gostei do perfume. E esse aqui, não vira frasco na minha coleção. Eu não vou acumular, gente. Tesouro na terra. Certo? Pra dizer, ah, eu tenho. Eu tenho, mas eu não uso. Entendeu? Então, essezinho aqui, é um perfume que, realmente, eu não gostei. Eu não sou de indicar perfume pra ninguém aqui no meu canal. Eu acho isso até chato, tá? Porque eu indico. Quem sou eu pra indicar alguma coisa? Eu não sei o gosto da pessoa que tá me assistindo. Eu não sou nenhuma mestre, tá? Pra poder chegar e indicar. Eu vou dizer pra vocês o quê? Eu não gostei. Mas, pode ser que você, aí do outro lado, tenha gostado. Se você gosta de um perfume diferente, a base de mirra, a base de incenso, do Vertiverr, tá? Ele vem com essa proposta. E o bálsamo, gente, não... Eu acho que meu problema aí foi a mirra, essa madeira, essas notas balsâmicas. Eu não gostei. Então, não foi uma venda, não foi uma compra, porque eu não vou comprar esse perfume. Ele tem uma amostra dele. Posso testar em outra ocasião, porque o olfato da gente muda, mas de primeira, esse perfume não foi pra mim, tá? Eu espero que, se vocês forem comprar, gente, sigam a minha dica. Vão lá, experimente, deixe agir, ande no shopping, ande na rua, em qualquer lugar. Peça a sua revendedora, experimente em casa, pra depois vocês comprarem, tá? Porque não é muito fácil de agradar. Eu acho isso, porque até eu passei na minha vizinha, pedi pra ela experimentar, e ela também falou. Hum, hum, e o meu gosto com o dela é muito parecido. Mas, tá aí a apresentação do novo Essencial Mirra, um perfume à base de mirra, à base de madeira, bálsamo, enfim, né, gente? Tem isso aí, né? Bálsamo, madeira, uma coisa aí, gente. Então, se vocês gostam, estão na pedida certa. Pra quem não gosta e gosta de perfume doce, corram desse aqui, porque de doce aqui não tem nada, tá? Quer um docinho? Vem pra cá, que vai abrir com uma notinha fresca e vai se tornar um doce, tá? Mas esse aqui não. Esse aqui, pra chumiguinhas e abelhinhas, passem longe. Tá bom, gente? Beijo no coração, vídeo de hoje foi esse. Infelizmente, o do Célio eu não gostei, então esse não vai se tornar frasco na minha coleção. Mas outros da linha Essencial, o branquinho, que eu vou terminar o vídeo sem saber lembrar o nome, eu gosto muito. Agora, esse aqui, na minha pele, infelizmente, não rolou. Mas vai rolar no de vocês, vai rolar no de muitas pessoas que eu sei, tá? Que gostam de perfumes diferentes, com notas diferentes. Gente, muito obrigada pra cada um que me assistiu. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Obrigada. Fiquem com Deus, fiquem na paz.